O TV Bancários recebe aqui a deputada Érica Cocay, reeleita em 2018, para cumprir mais quatro anos de mandato. E, deputada, eu queria começar te perguntando, como bancária, como brasileira, o que você enxerga que está em jogo agora nesse segundo turno? Olha, eu escutei uma expressão de um professor que falava de uma bifurcação épica. E, eu diria, é uma bifurcação épica e uma bifurcação ética também. Porque nós estamos iniciando um momento muito importante, uma encruzilhada para qual caminho vai o Brasil. Se o Brasil vai para o caminho da liberdade, da democracia, ou se a democracia que está ferida, que está, eu diria, em Pelourinho, ela vai ser esmagada e dilacerada. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso. Nós, no próximo domingo, vamos estar fazendo um contraponto entre a democracia e a ditadura, entre a barbárie e a civilização, entre os direitos e a ausência de direitos, entre a inclusão e a exclusão. É isso que está em jogo. Nós, que estamos vivenciando uma reforma trabalhista, que foi o maior ataque aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, nem a ditadura militar ousou desfigurar a CLT como foi desfigurada na reforma trabalhista. E nós temos uma candidatura do Haddad que diz que vai revogar a reforma trabalhista. E uma outra candidatura que diz que vai aprofundar a lógica da reforma trabalhista, inclusive institucionalizando-a, colocando a existência de duas carteiras de trabalho no Brasil. Ou seja, uma carteira de trabalho com os direitos precarizados e a outra carteira de trabalho que é vigente hoje no nosso país. e que fala que vai pulverizar a representação sindical. Sabe o que significa? Que nós vamos ter, podemos ter inúmeros sindicatos, inclusive sindicatos construídos pelos patrões, ou seja, sindicatos construídos pelos banqueiros para contratar condições de trabalho diferenciadas. E é preciso entender que nós já estamos sobre a lógica da terceirização da atividade FIM. Então nós podemos ter uma agência bancária, aliás, o Banco do Brasil dizem, se prepara para inaugurar uma agência bancária. Sem bancários. Sem bancários. E é de trabalhadores contratados por empresas que vão estar com outras condições de trabalho, com outros acordos ou convenções coletivas, com outros salários. Nós vamos ter dois tipos de trabalhadores fazendo as mesmas funções dentro de uma agência bancária. E com a pulverização dos sindicatos, que, aliás, o candidato fascista, ele diz que os sindicatos são mal, que precisam ser estipados os sindicatos. A pluralidade significa isso. Você vai ter trabalhadores terceirizados, agências sem trabalhadores bancários, com a terceirização da atividade FIM, e, ao mesmo tempo, terá também sindicatos que irão representar. E vejam o que diz a reforma trabalhista. Ele fala do trabalhador com IP é suficiência. O trabalhador que ganha o teto de INSS, cresce por volta de R$ 5 mil, via de regra, é um trabalhador comissionado. A reforma trabalhista, ela tira a incorporação da função. Nós sabemos que o trabalhador, ele entra com um salário de R$ 2, R$ 3 mil, e ele, adquirindo uma comissão, passa a ganhar R$ 15, R$ 20. Se ele perder essa comissão, ele perde o emprego dentro do próprio emprego. Esse trabalhador com nível superior, esse trabalhador hipersuficiente, que ganha o teto do INSS, o regime geral da Previdência, ele pode estabelecer negociações individuais. Isso está na reforma trabalhista. Individualmente, ele vai negociar com o seu chefe. Individualmente, a sua jornada de trabalho, uma série de itens fundamentais para o bem-estar dentro do trabalho, para o bem-viver, porque trabalho não é local onde a gente perde as nossas esperanças, os nossos tendões, a nossa saúde, a nossa saúde. Trabalho é local onde a gente se encontra enquanto ser humano. Trabalho significa que a gente deixa a nossa marca humana nas estruturas desenvolvidas. Então, portanto, trabalho não pode ser um local de sofrimento. E se você vai ter, para determinados trabalhadores bancários, a condição de estar fazendo negociações individuais, que poder que vai ter esse trabalhador? Se é um trabalhador que depende da sua comissão, uma comissão que já não pode ser incorporada depois de dez anos de trabalho, porque está proibido pela reforma trabalhista, e ele vai estabelecendo negociações. Então, nós estamos vendo o trabalhador, é um ser humano ser destruído nas relações de trabalho. E, aliado a isso, nós temos a decisão da CGPAR, que vai atacar os fundos de autogestão, ou seja, os planos de saúde de autogestão, e que estabelece, destrói condições acordadas em convenções, em regimentos, ou seja, condições acordadas para a saúde complementar. É uma destruição dos planos de saúde de autogestão. E o que significa um plano de saúde de autogestão? Você pode traçar o perfil epidemiológico daquela categoria, dos funcionários do Banco do Brasil, dos funcionários da Caixa, dos funcionários do BRB, porque ali você vai ter uma noção do que adoecem, e como adoecem, em que condições adoecem, os trabalhadores destes bancos que têm plano de saúde de autogestão. E, ali, você pode construir uma política de saúde do trabalhador, porque você vai ter o perfil epidemiológico daqueles trabalhadores. É um instrumento valiosíssimo, inclusive para elaborar políticas de prevenção, porque você pode fazer uma política de prevenção, e os bancos têm feito, os planos de saúde de autogestão, têm feito isso em grande medida. Isso tudo vai ser destruído. O caráter não vai ser mais a renda. A sua contribuição não vai estar vinculada à renda, mas vai estar vinculada à idade. E o trabalhador com a idade mais avançada terá que contribuir de forma mais intensa para o plano de saúde, limitando-se, inclusive, a contribuição das próprias empresas. Ou se destrói as condições que foram previamente acordadas. E nós vamos, então, ter, nestas resoluções, duas intenções. Uma de abrir mercado com os planos de saúde abertos, com os planos de saúde privados abertos. E, segundo, para que barateie o custo com os trabalhadores e trabalhadoras dos bancos públicos para facilitar o processo de privatização. Aliás, já foi dito pelo candidato fascista, pelo construtor da sua política econômica, que está direto no Ministério do Planejamento. Aliás, estão fazendo acordos com o governo Temer, porque defendem a mesma política. Tentar dizer que a candidatura fascista é uma candidatura contra o regime não entender o que está acontecendo. O próprio governo Temer já disse que a vacância nas vice-presidências da Caixa, por exemplo, seriam negociadas com ele. Eles estão lá dentro, o Paulo Guedes, que é o mentor econômico da política que está sendo defendida por esta candidatura, já está lá dentro, discutindo a necessidade do governo Temer encaminhar para o Congresso Nacional a reforma da Previdência, ainda este ano. Então, portanto, existe um colúio. São representantes do mesmo projeto. E é um projeto onde não se prevê a existência de estatais. Aliás, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, já foram precificados pelo Paulo Guedes. Ele já disse quanto vai arrecadar uma privatização da Caixa, uma privatização do Banco do Brasil, da Eletrobras, da Petrobras, que são instrumentos estratégicos do desenvolvimento nacional. Agora, como nós temos hoje um país na mão do rentismo, dos que vivem de renda, que, aliás, são favorecidos, você não tem taxação de juros ou de dividendos ou de lucros, melhor dizendo, de lucros e dividendos no Brasil. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. Então, você tem hoje o rentismo dominando o país. O rentismo, a financiarização da economia, ela eleva a condição de principal representante de um processo de acumulação dessas expressões capitalistas aqui no Brasil, um segmento que não produz nada, porque o rentismo não produz. E se não tem relação com a produção, não tem preocupação em ter mercado interno, porque não precisa vender nada e não precisa ter quem compre. Não tem preocupação com insumos, com energia, com combustível. Então, privatiza-se a Eletrobras e a Petrobras, que já está sendo privatizada através do pré-sal. O pré-sal já não está indo para a saúde, para a educação. Em grande medida, está indo para a Shell e para a Eço. Para a Shell e para a Eço, com isenção de impostos, ou vendendo-se um barril de petróleo ao preço de uma garrafa de refrigerante, se vendendo, a União vendendo o excedente do óleo cru abaixo do preço de mercado, sem licitação, para esse óleo cru ser refinado fora do Brasil, porque as nossas refinarias não estão funcionando com toda a sua capacidade. Então, portanto, se é o rentismo que está dominando o Brasil, também ele não tem nenhum tipo de preocupação com a infraestrutura, com estradas, com portos, porque não precisa escoar a produção. Então, nós vamos vivenciando uma profunda crueldade. As despesas primárias congeladas, com a Emenda Constitucional 95, que Bolsonaro diz que vai manter a Emenda Constitucional 95, que vai manter o modelo, que vai privatizar em larga monta o Brasil. Porque, veja, se você também não tem preocupação com a produção, você não precisa do crédito produtivo. Para que o crédito produtivo? E tem dito que o presidente do Banco Central será o mesmo. Quem é o presidente do Banco Central? É aquele que foi, durante anos, economista-chefe do Banco Itaú. Aliás, é bom lembrar que eles têm o apoio hoje de um Meirelles, que é o segundo maior acionista pessoa física do Banco Itaú. E é bom lembrar que o governo Temer, que quis impor uma reforma da Previdência, e que ameaça de Impola, se Bolsonaro ganhar essas eleições, ainda este ano, que deixou o Banco Itaú em 25 bilhões. Nós estamos vencendo isso. As vísceras de um poder que despreza o povo brasileiro e busca construir o Brasil, excluindo a sua própria população, é o Brasil onde não cabe o povo brasileiro, elas estão expostas. E nós estamos vendo quais são os programas que estão em discussão. Enquanto Haddad diz que revogará a reforma trabalhista, enquanto Haddad diz que revogará a terceirização irrestrita, enquanto Haddad diz que abrirá um processo de negociação com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras para uma discussão da reforma da Previdência, Enquanto Haddad diz que vai revogar a emenda constitucional 95 que congela as despesas primárias, onde se incluem as políticas públicas, o outro candidato, Bolsonaro, diz que vai privatizar, que vai manter o centro e o cerne da política econômica, que vai aprofundar a reforma trabalhista, que vai pulverizar os sindicatos e que vai construir uma nova carteira de trabalho. E que vai, enfim, é colocar o Brasil à venda, porque nós resistimos muito. Nós resistimos e impedimos a privatização da Eletrobras, a reforma da Previdência, junto com os sindicatos bancários, junto com a Central Única dos Trabalhadores. Estamos resistindo nessa resolução da CGPAR, porque essa resolução que destrói os planos de saúde, como foram contratados, ela é inconstitucional. Nós estamos com um decreto, uma proposta de decreto legislativo para assustar a resolução. Ela já tem o parecer favorável na Comissão do Trabalho e só não foi votada a semana passada, porque uma representante do governo, um apoiador de Bolsonaro, foi para a reunião apenas para pedir vista. Pediu vista e o processo deve ser discutido e votado na Comissão do Trabalho na próxima semana. E o parecer é favorável. Favorável é o decreto que susta as resoluções. E, em seguida, nós vamos para a CCJ. E tenho absoluta certeza que também nós teremos um parecer favorável. Agora, é isso. Vai depender muito de qual é o Brasil que sai das urnas no próximo dia 28. Ah, porque, veja, não dá para dizer que é um coitadismo. O Bolsonaro diz que é um coitadismo na luta das mulheres, na luta dos negros. Nós estamos falando do quinto país do mundo em morte de mulheres, porque são mulheres, em feminicídio. Nós estamos falando do país que mais mata a população LGBT. Nós estamos falando de um país onde negros ganham menos que os homens, ou do que os brancos, de que mulheres negras ganham ainda menos. Nós estamos falando de um país com muitas desigualdades, que não fez o luto da escravidão. Não fez o luto da escravidão. Quando nós temos uma crise no nosso país, ora, ela atinge todo mundo. Mas ela vai atingir mais os negros, vai atingir mais as mulheres, ela vai atingir mais os segmentos que foram desumanizados simbolicamente. E nós já temos alguns casos de pessoas trans assassinadas sobre o grito de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Então, veja, eu lembro muito quando houve o AI-5, porque comecei minha vida política enfrentando a ditadura. Ali nos idos de 1976 a 42 anos atrás, lutando pela liberdade, pelos direitos, pela democracia, pelo direito de exercer uma humanidade que pressupõe o direito à manifestação, à liberdade de expressão, de eu poder questionar, de eu poder, enfim, contestar, de me mobilizar, de ir às ruas, de poder fazer valer o meu querer, o meu pensar, o meu sentir, de expressar a minha própria humanidade. E na década, em 1968, quando houve o AI-5, o que foi dito? Um grande jurista democrata, ele dizia o seguinte, sabe o que eu temo? Eu temo o guarda da esquina. Porque o que está acontecendo no Brasil é um pouco a licença para agredir, a licença para ser violento, a licença para impedir, a licença para eliminar o outro, para eliminar a alteridade. E a gente só se faz humano na diversidade. A gente só se faz humano como o outro na afetividade. Ninguém exerce a sua humanidade que se não pode expressar a sua afetividade. As mulheres vítimas de violência, que têm medo de voltar para casa e que são arrancadas delas mesmas, todos os dias, esvaziadas, enquanto pessoas, são desumanizadas simbolicamente. E se você desumaniza simbolicamente, você vai criar uma sociedade onde há uma licença para agredir, uma licença para silenciar, uma licença para matar. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos e filhas e para nós mesmos. Nós queremos os direitos trabalhistas sendo preservados, os direitos previdenciários, o modelo de desenvolvimento econômico que pressupõe a construção de cadeias produtivas, a inclusão de trabalhadores, a ampliação da oferta de trabalho. Lula diz muito isso. Lula fala, olha, sabe como é que a gente ataca uma crise previdenciária? É formalizando. Mas o que nós estamos vivenciando hoje? O trabalho intermitente. O trabalho intermitente. Quanto tempo e quantos anos um trabalhador que trabalha 5 horas, 4 horas, 3 horas, enfim, por dia, vai ter que gastar da sua própria vida para fazer 40 anos de trabalho ou para ter 25 anos de trabalho se aposentando, perdendo por volta de 30%. Quem ganha salário mínimo realmente não perde porque representa 25% da população que ganha salário mínimo. Esse percentual pode trabalhar 25 anos e se aposentar. Mas quem ganha mais do que salário mínimo, que somos nós, bancários, aí eles têm que trabalhar 30 anos. Ininterruptos. Bom, se você vai permitir a terceirização, se você vai acabar com o concurso público, se você vai possibilitar que os nossos direitos sejam arrancados. Vejam o que é o Banco do Brasil fazer um concurso. O Banco tem mais de 100 mil trabalhadores, bancários, bancárias, fazer um concurso para 60, 80, não sei, para um número mínimo de bancários serem contratados. É só para validar, institucionalizar e marcar que os novos trabalhadores já não têm direito a Previ, já não têm direito a CACI, já não têm direitos, direitos assegurados pela minha geração. Quando nós fomos presidente dos sindicatos bancários, quanta luta que a categoria bancária teve. Sabe quanto custou de luta com seis horas de trabalho que estão sendo destruídas hoje? Porque até seis horas pela reforma trabalhista é considerada jornada parcial. Então, você pode precarizar os direitos. E aí você diz, ah, mas a gente vai à luta e conquista na luta todos esses direitos. Sim, mas eles querem, eles querem pulverizar os sindicatos. Olha o que eles estão impondo para o sindicalismo, para o serviço público, de que o trabalhador, o sindicato, que bancar uma diária, que bancar uma ajuda, por exemplo, há um encontro nacional. O dirigente sindical, o sindicato, possibilita que ele vá para esse encontro e pague a sua passagem. Qualquer tipo de ajuda de custo, de passagem, de diárias, de gargolina para o dirigente sindical fazer as atividades sindicais, que o sindicato dispender para os seus diretores fará com que o sindicato perca a imunidade tributária. Ou seja, o sindicato dos servidores públicos estão perdendo. Vem sendo isso. E sabe o que é perder a imunidade tributária? É simplesmente você ter que arcar com a dívida histórica que o sindicato não tem condições de fazê-lo. Então, significa que uma categoria como a nossa, que é uma categoria nacional, que você precisa de muitas viagens, de muitos encontros nacionais, porque a categoria nacional não está concentrada apenas aqui no Instituto Federal. Nós não vamos poder ter o sindicato desenvolvido. É isso que está no preâmbulo desta candidatura. É isso que a gente precisa evitar no próximo dia 28. E, por fim, dizer que eu sou empregada da Caixa, aposentada hoje pela Concep, mas eu diria que a Caixa sofreu muito essa tarde. Muito essa tarde. Eles tentaram a privatização da Lotex, estão querendo insistir com isso, e vai depender muito de quem ganha essas eleições. A Lotex, que é a loteria instantânea, onde ela existe, ela representa 60% da receita, porque ela é de fácil acesso. É a chamada raspadinha. Você está no supermercado, você compra, está em qualquer lugar que você compra. Você não precisa se mobilizar em uma lotérica, enfim, esperar, ela representa um volume grande da receita de qualquer loteria. Eles querem privatizar e impedir a Caixa de disputar. A Caixa, que é a maior empresa e expertise em loterias, uma das maiores do mundo, não poderá disputar. E nós já fizemos uma emenda para dizer que a Caixa tem direito, sim. Eles não estão defendendo a livre concorrência? E por que impedem a Caixa, que é o branco público que entende de loteria, disputar um leilão de uma lotex? Mas não é só isso. Eles quiseram aprovar, no final do semestre passado, com a aprovação da Lei de Direitos Orçamentárias, uma cláusula que abria a operacionalização dos recursos públicos, dirigido a convênios, recursos para programas que vão para as prefeituras, para, enfim, para os estados, os governos estaduais, que têm a prerrogativa e a exclusividade de serem operacionalizados por bancos públicos hoje. Que é recurso público que deve ser operacionalizado por recurso público. Eles queriam abrir para qualquer banco. Para qualquer banco. A gente conseguiu impedir isso. A gente também trabalhou muito para que nós não tivéssemos os diretores da Caixa sendo escolhidos fora do âmbito dos trabalhadores e trabalhadoras de carreira. Ou seja, para poder permitir o loteamento político. O loteamento. Já está tendo um loteamento. Como é possível dizer que vai se acabar quando a gente tem o meio ambiente? Isso é tão estúpido. Porque, ou seja, atender às regras ambientais dos acordos internacionais, é prerrogativa para que você possa ter um mercado internacional. Para que você possa ter relações comerciais internacionais. Eles querem acabar com o Ministério do Meio Ambiente, submetê-lo ao Ministério da Agricultura e entregar o Ministério da Agricultura para os ruralistas que estão defendendo a lei do veneno na Câmara. Que a gente possa... O Brasil é o país que mais consome agrotóficos de todo mundo. Ou um dos que mais consome. e eles querem aumentar, liberar, para que a gente coma a comida envenenada. O povo é brasileiro. E ali, esta é uma reindicação da bancada ruralista que exporta e que joga muito agrotóxico na produção de soja e de outros produtos. mas é essa bancada ruralista que quer ter a licença para matar. Que, aliás, Bolsonaro já disse que vai conceder. Vai armar o produtor rural para que ele tenha a licença para matar. Tem um projeto na Câmara que o proprietário urbano ou rural que atingir, que matar ou que provocar uma lesão permanente uma pessoa que esteja dentro da sua propriedade, esse crime vai ser considerado automaticamente legítimo a defesa. Isso é licença para matar. Olhe, o gado, a soja, é mais importante que as pessoas. E o Brasil não cabe dentro de um ser que ele quer submeter o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura que estará com esses que querem liberar o veneno, liberar o direito de matar, que querem colocar as suas cercas no povo brasileiro. o sonho do povo brasileiro e que acham que as suas estacas podem ser fincadas na terra indígena, no quilombola e nós vamos destruindo a nossa própria brasilidade. Por isso, eu diria sem nenhum medo de errar. Tem muita coisa em jogo. É uma bifurcação épica. É quem defende a tortura e vai estar dirigindo o Brasil? É quem diz que os adversários, quem pensa de forma diferente, vai estar preso ou exilado? É aquele que diz que a mulher tem que ganhar menos que o homem? Ou que o estupro é um prêmio? É aquele que compara os negros ao gado? Porque o peso do gado é que é medido em arroba, não o peso das pessoas. E que diz que os negros não têm nem como procriar? É aquele que já propôs a esterilização dos pobres e que diz que os pobres não servem para nada? É esse o Brasil? O Brasil onde não tem mais universidade pública? Que são o centro da pesquisa, do desenvolvimento do conhecimento? Que o ensino fundamental será feito à distância? Sem professor? Sem professor em contato com os alunos? Sem estrutura da escola, que é espaço para a gente reconhecer que o mundo é diverso e que as pessoas são diversas? Porque eles já anularam as praças, eles já tiraram de nós as praças. É um pouco o mesmo discurso, centrado é no ódio, centrado no ódio e centrado no medo, no medo, alimentando o medo. Ai, me lembra os poemas de resistência ao nazismo na Segunda Guerra Mundial? Os poemas que diziam eles nos alimentam o medo para poder justificar o ódio e para poder nos eliminar e nos desumanizar simbolicamente, porque a desumanização literal é sempre precedida da desumanização simbólica. Por isso a importância, essa bifurcação ética, essa bifurcação épica que nós vamos vivenciar no próximo dia 28. Eu tenho uma convicção que o povo brasileiro que experimentou a ditadura, que sabe do dilema e da cena de antígona da tragédia grega que foi impedida de enterrar os seus dentes queridos, é das mães, das mães, dos pares, dos familiares, daqueles que desapareceram na profundeza do oceano atlânticos, que desapareceram nas salas escuras de tontura e que as pessoas não têm o direito de enterrar os seus dentes queridos. Não é isso que a gente quer que o Brasil. E eu penso que o Brasil que vivenciou a possibilidade dos seus meninos, filhos e filhas de trabalhadores, irem para a escola, irem para a escola de nível superior, ter um diploma, o Brasil que vivenciou o Rui Estatoso, o Brasil que vivenciou um país sem fome. Esse Brasil ainda está muito vivo em cada um, em cada um de nós. E aí, é o que é que você vai escolher? As armas ou os livros? Nós estamos falando e ali lembro uma fala que escutei de um professor que ele dizia nós temos nós temos a oportunidade de votar em um educador para presidir o Brasil. Nós estamos votando. por isso, eu não tenho dúvida, é a data, a data 3, ditadura, fascismo, retirada de direitos, reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria, isso, a gente não vai permitir que vigore no Brasil. Com essa aula que a gente encerra a entrevista, eu agradeço muito, Érica, eu te parabenizo pela reeleição e a gente segue terminar a luta, lutando pelos nossos direitos e o fascismo não vai ganhar. Com certeza. E eu aproveito para agradecer todas as pessoas que acreditaram na nossa candidatura e dizer que eu tive orgulho grande de presidir os sindicatos bancários por seis anos, por dois mandatos. Eu fui a única mulher a presidir os sindicatos bancários de Brasília e tenho uma alegria e a categoria bancária sempre me ensinou muito. Sempre me ensinou o valor do diálogo, o valor da democracia, sempre me ensinou que a gente consegue fazer todos os enfrentamentos. Que a primeira derrota que a gente sofre é quando a gente internaliza que a gente não tem chance de vencer ou de conquistar a vitória. Quando a gente acredita na gente e a categoria me ensinou isso. Me ensinou muito o movimento da caixa, onde a gente lutou e concediu há seis horas o direito de serviços bancários. A minha experiência num momento muito duro, onde havia muitos suicídios, particularmente no Banco do Brasil. Eu vivi uma época que é essa, do estado mínimo, do rompimento dos direitos, onde os trabalhadores em grande medida tentavam contra a própria vida. tem coisas que eu não vou esquecer. Há um menino que foi forçado a sair do interior e ali tinha um padrão de vida para vir para Brasília com outro custo de vida e não pôde trazer a sua família e queria voltar para a sua terra. E foi obrigado pelo Banco do Brasil, à época, a vir para Brasília. E ele, um dia, foi encontrado com um tiro na cabeça. Ele foi internado e eu fui visitá-lo no hospital e ele tinha perdido a visão. Eu não sei se foi uma perda permanente. E a família dele estava lá para levar ele de volta para a sua terra. E ele volta para a sua terra com as sequelas do que representa este autoritarismo, este estado mínimo, esta tentativa de destruir todos os nossos direitos. A gente não vai permitir que isso volte. Nós vamos lutar. Lutar. nós vamos, enfim, utilizarmos de todos os instrumentos que a democracia nos possibilita para impedir que isso aconteça. É isso aí. Ficou o recado. Dia 28, consciência na hora de votar. Exerçam a sua democracia para a gente continuar exercendo a democracia nos próximos anos. Muito obrigada, Érica, de verdade. É, foi um prazer. Obrigada.